Uma das mais populares Whey Protein do mercado nacional, com um excelente custo-benefício, Super Whey 100% Puring é um suplemento à base de proteína do soro do leite concentrada. Desenvolvida e produzida pela marca Integral Médica, Super Whey é um tipo de proteína de alto valor biológico, ou seja, que possui elevados índices de aminoácidos essenciais. O Whey 100% Puring é um suplemento proteico com média velocidade de metabolização, que contribui para prolongar o balanço nitrogenado positivo do organismo. A concentração de aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAs, encontrado no Whey Protein, é maior do que em qualquer outra fonte proteica, o que lhe confere maior importância para atletas que necessitam de uma ingestão elevada desses nutrientes. O Whey Protein vem do soro do leite, sendo composta por aminoácidos, proteínas e gorduras. Através das proteínas de alto valor biológico, como a Whey Protein, construímos a massa muscular. Com um excelente custo-benefício, o Whey 100% Puring, acentuam a síntese proteica e a hipertrofia muscular pela sua excelente taxa de digestão e absorção de aminoácidos. A ingestão adequada de proteínas ao longo do dia é de extrema importância para quem pratica atividades físicas regulares. A proteína melhora a reparação e recuperação dos tecidos, além de melhorar a resposta imunológica do organismo. Você pode tomar a sua Whey 100% no pós-treino ou em refeições ao decorrer do dia, para atingir a quantidade de proteínas que precisa no seu dia. Evite o catabolismo muscular com o Whey 100% Puring da Integral Médica, atingindo altos níveis de ingestão proteica e uma grande velocidade de absorção pelo organismo. Em uma única dose de Whey 100% fornece 21 gramas de proteínas e aminoácidos essenciais para o seu anabolismo. Se você procura uma ótima opção de Whey Protein, procure o Whey 100% Puring da Integral Médica.